Beleza, que é o Pedro, começando mais vídeo aqui, né? Fando que ele tá nessa hora Galerinha, hoje eu vou gravar um vídeo Do meu treino de tarde, tá ligado? Colocar aqui um negócio e bora gravar um vídeo Do meu treino Prontável? Prontável? Galerinha, eu vou te mostrar as minhas de brinca Galerinha, hoje eu vou te mostrar as minhas de brinca Galerinha, eu vou dar umas embaixadinhas Começar primeiro, mas eu vim boscinha Vamos lá. O que é isso? 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 Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha demais e ajuda a nós. O que é isso?